A vice-prefeita Tina falando com a Rádio Vandadeus, amigo do portal JTN e também do Chabajara Notícias. Tina Tonete, o que você tem a dizer nesse momento? O que você tem a dizer com a população? Bom, eu tenho a dizer que eu lutei a luta justa, né, Calbinho? Eu agradeço vocês, toda a imprensa por estarem aqui. E foi a primeira vez que isso aconteceu, né? E eu sei que eu não cometi a propriedade administrativa, que eu não fiz nada de errado. E que é uma questão política mesmo. O vereador Fulvio quer ser candidato a prefeito, mas a gente sabe que isso foi uma titulação deles, né? E a gente fez uma luta com todos os vereadores sobre esse período. E não deu o que vai fazer. A política é assim, né? Então, gente, eu fiz minha parte, fiz toda a demonstração. Depois o meu irmão Felipe vai mandar o meu discurso pra vocês, pra vocês terem acesso a toda a parte jurídica. E que tem todos os elementos ali. Eu não estou provado que eu não fiz nada de errado, né? Fiscalizando. E é isso, é a política. A prefeitura é o plenário da Câmara do Governo de Política. É obrigatório. Tem que estar sempre atualizado o portal de transparente, como daqui da Câmara Municipal está sempre atualizado. Mas, infelizmente, toda a prefeitura municipal...